Agora ele está gravando As pessoas estão com dúvida onde vai segurar no aparelho, mas não tem muito segredo Vamos ver o que foi assistido Essa é a gravação que a gente acabou de fazer O contraste parece meio estranho, mas é porque a gente está em um ambiente com muita iluminação A telinha funciona com uma beleza O pessoal daqui da Apple acabou de falar que a resolução do vídeo é VGA Seiscentos e quarenta por quatrocentos e oitenta Ele registra quando a gente mexe pelo acelerômetro interno Isso é bem bacana Porque é só carregar ele no bolso e aí você vai ter mais ou menos o número de passos que você deu no dia É legal para calcular o número de calorias consumidas no dia Bem bacana Ah, uma coisa que ele tem agora é o recurso VoiceOver O Genius Mix Ele faz um mix baseado na biblioteca Ah, isso é um ponto bacana Vocês estão ouvindo esse barulhinho? Ele agora tem um alto-falante integrado, que ele não tinha antes Porque para vídeo é importante a gente conseguir ver se está entrando o som direito ou não Ele virou um radinho de pilha no século XXI Esse é o novo iPod Nano, exclusivo para o Link